Olha o Samuel do guarda-chuva. Samuel, olha aqui. Aqui para a mãe, diga oi. Ele abaixa o guarda-chuva, a sombrinha. Olha o buraco, Nini. Onde é que está o Samuel quando está enxergando? Cadê o Samuel que está enxergando? Olha o carro, Nini. Me dá um baixinho. Olha aqui para a mãe. Olha aqui, Nini. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.